Há dois mil anos, nascia em Belém o Salvador da humanidade. Jesus Cristo, por 33 anos, andou pela Judéia, pregou a palavra do Pai, do Criador, e afinal, morreu por todos nós. É o Natal que hoje comemoramos, o nascimento de Cristo. Eu quero desejar a você, a sua família, felicidades plenas neste Natal. E mais do que isto, que o novo ano, 2014, reponte trazendo novas realizações e novo entendimento entre os homens e as mulheres. A você, Maranhense, meu conterrâneo, um grande abraço e felicidade neste Natal.